Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos falar de coisas da semana ou próximas aí, que foi a invasão que teve no lance da vacinação lá, né? Nossa, tá tenso. É uma história que ainda está se desenvolvendo. Qual é o contexto aí? O que rolou? Cara, falar de segurança em governo é um negócio complicado. Toda hora tem... Acho que esse podcast pode ser repetido toda semana que acho que vai ter falta. Que sempre alguma coisa do governo acaba sendo hackeada, mas vamos lá. Na sexta-feira, se não me falha a memória, acho que foi na sexta, o site do... Sexta passada. Sexta passada, o site do saúde.gov.br, Ministério da Saúde, estava desfigurado. Então tinha uma mensagem ali do atacante, como a mensagem do site, dizendo que tinha acessado a rede dos caras, que tinha baixado 50 teras de dados dos caras e excluído. Dos caras, vale dizer, também da população. Exato, dos sistemas do Ministério da Saúde, pelo menos era o que a gente tinha de percepção inicial. E apresentou isso como um ransomware, que é esse vírus que a gente estava falando no início, que é... Na verdade, não vou nem dizer que é um vírus, mas a atividade de você sequestrar dados. Eu entro na sua rede... Até que o vírus é o WannaCry, né? Um deles. Um deles, mas o ransomware é uma categoria que a gente usa... Causou confusão nesse caso, porque a gente está mais acostumado a ler a notícia ransomware e associar a um vírus que entra no seu computador, criptografa tudo e fala... Você quer restaurar suas operações, suas atividades, seus arquivos? Me paga tanto. E aí eu te dou a chave. Só que nesse caso, logo de cara a Polícia Federal falou que não tinha essa infecção por vírus e tudo mais. Mas o que não deixa de poder existir a atividade similar à do ransomware, do vírus, que é o cara entrou na rede, baixou os dados, excluiu os dados e cobra. Quer de volta? Eu faço o upload, mas me paga. Então, pelo visto, foi o que aconteceu por lá. É muito difícil seguir entendendo o que acontece em invasões do governo, porque as declarações são... É um puzzle game, assim. Isso é interessante. Vem o ministro e fala um negócio. Fala o quê? Aí vem a polícia e fala... Eles estão mentindo ou eles não sabem? Eu acho que... Nem sai um relatório oficial. Se você perguntar hoje pra gente o que aconteceu de fato, a gente vai responder com base nas notícias e na fala do ministro, da polícia. Mas não tem nenhum relatório de auditoria, etc., que seja conclusivo pra nos dar base a analisar. Olhando de fora, eu que faço essas análises no dia a dia, porque a galera me pede bastante, tem alguns sinais que a gente consegue entender, do ponto de vista técnico, o que está acontecendo ali. Basicamente, quando você tem um nome, um domínio, tipo saúde.gov.br, ele tem que apontar esse nome pro servidor que vai processar esse... Pro ambiente que vai processar esse site. O que a gente viu durante a mensagem do atacante é que ele estava apontando pra um outro lugar. Então, o atacante conseguiu entrar no sistema que faz esses apontamentos e tirou o apontamento padrão e correto do site pra um outro servidor, pra passar a apontar pra um servidor dele, onde ele colocava essa mensagem dele. Redirecionou o acesso. E aí, a gente começa a ver, cara, beleza, mas como ele conseguiu ter esse acesso, né? E existe um contrato do governo federal, se não me engano, é via Embratel, mas eles usam a nuvem... É Amazon via Embratel, isso mesmo. E eles usam a nuvem da Amazon e a gente viu que... Como é a Amazon que controla, né? Que tem esse serviço de apontamento e esse serviço continuou sendo executado pela Amazon e o cara conseguiu mexer, a conclusão vindo de fora que a gente tem é o cara ganhou acesso a esse ambiente da Amazon usado pelo governo. E que tem N outros servidores de outras entidades do governo lá também. Então, a minha análise com esses sinais que eu tenho de fora é o cara realmente ganhou acesso à conta da Amazon e conseguiu mudar essa configuração de nome, de apontamento. Outra coisa que deu pra constatar e que, ao meu ver, é bastante crítico, né? Bastante grave. É que o apontamento do servidor de e-mail do saúde.gov.br durante esse estágio que ele ficou desfigurado, ele foi apontado por um outro servidor de e-mail. Isso significa que durante esse período... Todo mundo que mandou e-mail... Ia pro servidor do hacker, né? Ele recebia os e-mails que eram direcionados ao SUS, ao Ministério da Saúde, etc. Durante esse período que essa informação ficou configurada lá. Isso. Bom, aí assim, o cara realmente baixou os dados? Criptografou, excluiu? A gente não tem como saber. O que a gente sabe é que até agora está fora do ar o serviço. E a gente não sabe quem vacinou... Esses dados de quem vacinou, quem vacinou. Esse é um problemão. Estão lá no meio. Porque ele tirou do ar o serviço do aplicativo ConectaSUS e do site para emissão de certificado de vacinação para você viajar, tudo, saiu do ar. Está fora do ar. Porque com a invasão e essa alteração, ele conseguiu também derrubar esse sistema. Então, também, a situação só do acesso aos dados já seria horrível, preocupante. Agora, ele ainda conseguiu atrapalhar sistemas imprescindíveis. A gente tem uma prova, a gente tem um sinal muito forte de que, de fato, ele ganhou acesso nesse ambiente da Amazon, mas a gente não sabe qual é o nível de permissão que ele tem ali dentro. Se ele tem um acesso administrativo, ele pode fazer o que ele bem entender. Pode entrar nas máquinas, nos backups, nos servidores de banco de dados. Pode realmente fazer tudo. Baixar os dados. Isso vai depender do nível de acesso que ele ganhou ali dentro. E teve um jornalista, o Paiano, do Tecmundo, que ele está em contato com esse grupo, que fez essa invasão. E eles mandaram uma print de uma tela da Amazon provando, ó, a gente tem acesso na tela da Amazon. Mandou uma print da tela de pagamento que mostra várias entidades que estavam ali dentro. Tanto que, se não me engano, acho que a Polícia Rodoviária Federal já se manifestou que foi invadida também pelo mesmo grupo. Porque estava tudo nesse... Teve mais um. Teve mais um. Agora não estou lembrando. Não estão pedindo grana, não? Você sabe? Aí que está. Eles colocam uma mensagem de contato supostamente para isso, para negociar e pedir grana. Pelo contato que eles têm feito com jornalistas, eles se identificam como... Não sendo brasileiros, parece que é colombiana, não me lembro agora exatamente a composição do grupo. O que é um pouco confuso sobre esse negócio de pedir grana é que geralmente os grupos que têm essa finalidade, são organizações criminosas, grandes, estruturadas e que realmente ganham direitos ao business model, infectar a empresa, tirar os dados e pedir grana. Eles são organizações grandes e conhecidas, porque eles dependem da reputação deles para fazer essa comprensa. É, porque senão ele criptografa. Fala, paga aí para devolver. E não devolve? É, duas milhas. Mas aí, qual a garantia? Isso, não tem garantia. Ele fala, todas essas outras empresas que eu já invadi, já pagaram e receberam bonitinho. Então eles têm uma reputação. Tem o folder, o currículo. Exatamente. Fala no meu folder aqui, eu já invadi. Microsoft. Exatamente. Mas o que dizem, pelo menos aí, pelo que eu vi de manifestações do governo, é que existe um backup que eles estão restaurando, mas pelo menos, eu não cheguei a testar hoje, mas pelo menos ontem estava a continuar fora do ar. O backup que não deve ser super atualizado, mas pelo menos... É, vamos ver o que vai se perder aí no meio. Lições. O governo é vulnerável do ponto de vista de cibersegurança. Todos os órgãos do governo. Não é só saúde e tal. E não só aqui, né? Os caras já invadiram os Estados Unidos. Ah, é, não. Mas aí, quer falar, investem menos. Aqui é uma zona, né? Investem menos. Outra situação, você falou, será que eles querem cobrar? Eu tenho uma ressalva, porque fazer o poder público gastar com esses criminosos não é um cenário simples. Paga lá. É dinheiro público. É. É imposto. Para você gastar dinheiro público, você tem que fazer licitação. Não dá para fazer licitação, distorção de um grupo criminoso. Então, se houver... Não é muito inteligente dos caras, né? Então, é, porque... Se essa for a... Mas eles, quando eles criptografaram o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, foi ransomware e houve pedido de pagamento. Ah, é? E aí, o STJ falou, não, a gente conseguiu recuperar por backup, etc. Não pagaram, então. Ninguém sabe. Esse é o seu ponto. Porque se o governo pagar, dificilmente eles vão avisar. Vão dizer que fizeram isso. O problema é que de onde sai esse dinheiro de verba pública. Então, não é o ataque mais inteligente, o ataque criptográfico de ransomware, etc. Para instituições como governo, prefeitura, etc. Porque a orientação vai ser sempre... Não pode pagar porque o dinheiro é público. Pelas vias tradicionais. Esse que é o ponto. Porque se você opta por não pagar e você não tem o backup, você vai ter que vir a público e falar, olha, me administra... Eu sou o prefeito. É, a gente não tinha nenhuma organização tecnológica, não tínhamos o backup que é o básico e a gente vai ter esse e esse de impacto. Então, a sua imagem de figura de político vai ser comprometida. Então, ela tem essa crise aí. É, eu concordo. Por vias tradicionais, eu concordo totalmente com você que é inviável para os caras. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. E aí, o que você achou disso? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários.